Quem entende de carro sabe a importância de um bom desempenho, de muita estabilidade nas curvas, do câmbio automático com trocas suaves e precisas. Bom, eu sou o Luiz Fernando Napolitano e sou aqui de São Paulo mesmo, pela Mariana também, e eu já fiz vários cursos com o Nicola, desde workshop, master coach, voz ao alvo online, e a principal coisa é realmente interpretar os textos na locução comercial, e o Nicola tem alguma coisa assim, não sei se é especial nele, um dom que ele tem de fazer a pessoa entender como você interpretar o texto, com as explicações dele, com as direções dele, que é justamente para você conseguir desenvolver isso e fazer as locuções de uma forma natural, interpretada, que é o que a locução comercial pede. Quem entende de carro sabe a importância de um bom desempenho, de muita estabilidade nas curvas, do câmbio automático com trocas suaves e precisas. Então, isso é muito importante para você poder conseguir se desenvolver e chegar a conseguir trabalho na área, conseguir interpretar um texto, com as direções que ele faz. E aí